No seu sangue tem genética de lutador E o seu DNA é de um vencedor Já faz tempo que você está pedindo adeus Uma bênção mas ainda não recebeu Já faz tempo que você está chorando assim No teu sofrimento hoje Deus vai por um fim Não vai desistir Não recua, vá em frente, pode prosseguir Não pense que acabou A vitória já é sua em nome do Senhor No seu sangue tem genética de lutador E o seu DNA é de um vencedor Sua história é muito conhecida por aí Você é filho do rei e herdeiro de Davi Não vai desistir Não recua, vá em frente, pode prosseguir Não pense que acabou A vitória já é sua em nome do Senhor Já faz tempo que você está pedindo adeus Uma bênção mas ainda não recebeu Já faz tempo que você está pedindo adeus Uma bênção mas ainda não recebeu Já faz tempo que você está chorando assim No teu sofrimento hoje Deus vai por um fim Não vai desistir Não recua, vá em frente, pode prosseguir Não pense que acabou A vitória já é sua em nome do Senhor No seu sangue tem genética de lutador E o seu DNA é de um vencedor Sua história é muito conhecida por aí Você é filho do rei e herdeiro de Davi No seu sangue tem genética de lutador E o seu DNA é de um vencedor Sua história é muito conhecida por aí Você é filho do rei e herdeiro de Davi Não vai desistir Não recua, vá em frente, pode prosseguir Não pense que acabou A vitória já é sua em nome do Senhor A vitória já é sua em nome do Senhor E pode a lua apagar e o sol escurecer Deus manda a glória do céu pra me resplandecer E pode estrela cair e a terra abalar Um meteoro de bênção Deus vai me entregar Eu já acordei no dedo Cada minuto que passei na prova Eu fiquei ansioso Sonhei provando o gosto da vitória Eu esperei a minha vez Com esperança e paciência Não murmurei, mas vigiei Pra não perder a minha atenção E pode a lua apagar e o sol escurecer Deus manda a glória do céu pra me resplandecer E pode estrela cair e a terra abalar Um meteoro de bênção Deus vai me entregar E pode estrela cair e pode estrela cair e pode estrela cair e pode estrela cair e a terra abalar Um meteoro de bênção Deus vai me entregar Eu já acordei no dedo Cada minuto que passei na prova Eu fiquei ansioso Eu fiquei ansioso Sonhei provando o gosto da vitória Eu esperei a minha vez Com esperança e paciência Eu não murmurei, mas vigiei Pra não perder a minha atenção E pode estrela cair e pode estrela cair e a terra abalar Um meteoro de bênção Deus vai me entregar E pode a lua apagar e o sol escurecer Deus manda a glória do céu pra me resplandecer E pode estrela cair e pode estrela cair e pode estrela cair e a terra abalar Um meteoro de bênção Deus vai me entregar Um meteoro de bênção Deus vai me entregar Uh, uh, uh Quem serve esse Deus? Não conhece o que é derrota Vá em frente e nunca volta, pois foi Deus quem te escolheu O seu olhar é de quem sempre vai vencer Sua história é de vitória, Deus assim já escreveu Quem serve esse Deus? É como águia pra voar Não vê barreiras pra chegar, vê o alvo que é o céu Sabe que o mundo quer tentar te derrubar Mas na glória quer chegar, pra receber o seu troféu Quem serve esse Deus? Foi separado e escolhido O seu nome foi escrito pelas mãos do grande Deus Quem serve esse Deus? Sem seu nome comentado Pelo céu é bem guardado, Deus faz tudo por você Por você Esse Deus escreve e muda toda a sua história Pega todo o seu passado, rasga e joga fora Manda aprovação pra te dar vitória Por você Ele pega a sua história e vira do avesso Ele pega o fim e faz virar começo Só porque te ama, Ele faz assim Quem serve esse Deus? Foi separado e escolhido O seu nome foi escrito, bem nas mãos do grande Deus Quem serve esse Deus? Tem seu nome comentado Pelo céu é bem guardado, Deus faz tudo por você Por você Esse Deus escreve e muda toda a sua história Pega todo o seu passado, rasga e joga fora Manda aprovação pra te dar vitória Manda aprovação pra te dar vitória Por você Ele pega a sua história e vira do avesso Ele pega o fim e faz virar começo Só porque te ama, Ele faz assim Por você Esse Deus escreve e muda toda a sua história Pega todo o seu passado, rasga e joga fora Manda aprovação pra te dar vitória Por você Por você Ele pega o fim e faz virar começo Por você Ele pega o fim e faz virar começo Só porque te ama, Ele faz assim Ele faz assim Ele faz assim Ele faz assim Essa paz que eu sinto em mim É verdadeira Essa paz que eu sinto em mim Não é passageira Essa paz que eu sinto em mim Foi conquistada lá na cruz E essa paz eu encontrei só em Jesus Essa paz que eu sinto é tudo que eu preciso Essa paz que eu sinto em mim Me leva ao paraíso Essa paz que eu sinto em mim O mundo não pode sentir Com Jesus eu tenho paz E sou feliz Agora eu tenho paz Agora estou na paz Sofrimento e tristeza Eu não quero nunca mais Agora eu tenho paz Agora estou na paz Jesus Cristo é a verdadeira paz Essa paz que eu sinto é tudo que eu preciso Essa paz que eu sinto é tudo que eu preciso Essa paz que eu sinto em mim Me leva ao paraíso Essa paz que eu sinto em mim O mundo não pode sentir Com Jesus eu sinto em mim Com Jesus eu tenho paz Com Jesus eu tenho paz E sou eu feliz Agora eu tenho paz Agora estou na paz Sofrimento e tristeza Eu não quero nunca mais Agora eu tenho paz Agora estou na paz Jesus Cristo é a verdadeira paz Jesus Cristo é a verdadeira paz Agora eu tenho paz Agora estou na paz Sofrimento e tristeza Eu não quero nunca mais Agora eu tenho paz Agora estou na paz Jesus Cristo é a verdadeira 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 paz Outra vez estou aqui Humilhado sem amor Outra vez estou prostrado Aos teus pés, Senhor Eu andei sem direção E longe do teu querer Em uma estrada tão errada E longe de casa, vivendo a sofrer Outra vez estou de volta Estou batendo em sua porta Pra pedir o teu perdão Senhor, estou arrependido Estou com o coração feito Eu estou em tuas mãos Fui barco à deriva, no meio do mar Folha caída pro vento levar Fui terra seca, sem ter a chuva Pra me molhar Fui sol sem calor, estrela sem brilho Trem desgovernado, fora do trilho Mas eu voltei e hoje estou no paraíso Outra vez estou de volta Estou batendo em sua porta Pra pedir o teu perdão Senhor, estou arrependido Estou com o coração feito Eu estou em tuas mãos Fui barco à deriva, no meio do mar Folha caída, no meio do mar Folha caída pro vento levar Fui terra seca, sem ter a chuva Pra me molhar Estrela sem brilho Trem desgovernado Trem desgovernado, fora do trilho Trem desgovernado, fora do trilho Mas eu voltei e hoje estou no paraíso Fui barco à deriva Fui barco à deriva, no meio do mar Folha caída pro vento levar Fui terra seca, sem ter a chuva Pra me molhar Fui sol sem calor, estrela sem brilho Fui barco à deriva, no meio do mar Trem desgovernado, fora do trilho Mas eu voltei e hoje estou no paraíso Mas eu voltei e hoje estou no paraíso Fui barco à deriva, no meio do mar Quem disse que você perdeu E estava torcendo pra você cair Quem disse que nessa batalha Você nunca ia até chegar ao fim Quem disse que não adianta É perda de tempo tentar insistir Alguns até jogaram pedras Contra a sua vida pra te destruir Quem te chamou de derrotado Te viu humilhado e sombou de você Dizendo você não é nada Sentindo o prazer de ver você sofrer Mas esse alguém que está dizendo Não está sabendo que Deus vai te honrar Não sabe que na hora certa Deus entra em cena pra te exaltar Quem disse que você perdeu Que nunca ia conseguir Vai ter que erguer a cabeça E a ponta dos pés pra te aplaudir Quem já tentou te derrubar E sempre zombou de você Vai ter que ver você brilhando Pra saber que Deus está com você Quem te chamou de derrotado Te viu humilhado e sombou de você Dizendo você não é nada Sentindo o prazer de ver você sofrer Mas esse alguém que está dizendo Não está sabendo que Deus vai te honrar Não sabe que na hora certa Deus entra em cena pra te exaltar Quem disse que você perdeu Que nunca ia conseguir Vai ter que erguer a cabeça E a ponta dos pés pra te aplaudir Quem já tentou te derrubar E sempre zombou de você Vai ter que ver você brilhando Pra saber que Deus está com você Quem disse que você perdeu Que nunca ia conseguir Que nunca ia conseguir Vai ter que erguer a cabeça E a ponta dos pés pra te aplaudir Quem já tentou te derrubar E sempre zombou de você Vai ter que ver você brilhando Pra saber que Deus está com você Está com você Está com você Está com você Com você Quem sonha os sonhos de Deus Vai além do que se pode imaginar Seus projetos e planos estão No Senhor No Senhor A sua hora vai chegar Como foi Com José De prisioneiro foi a governador Deus está Com você Pode crer Deus te fez Pra vencer Você tem motivos Pra sonhar Tem seu nome escrito no céu Você tem um Deus Você tem um Deus pra te guardar Quem não te esquece é fiel Você tem promessas do Senhor Foi escolhido pra vencer Você tem visão de sonhador E não conhece o que é perder Quem sonha os sonhos de Deus Vai além do que se pode imaginar Seus projetos e planos estão No Senhor A sua hora vai chegar Como foi Com José De prisioneiro foi a governador Deus está Com você Pode crer Deus te fez Pra vencer Você tem motivos Pra sonhar Tem seu nome escrito no céu Você tem um Deus Pra te guardar Quem não te esquece é fiel Você tem promessas do Senhor Foi escolhido pra vencer Você tem visão de sonhador E não conhece o que é perder Você tem motivos pra sonhar Tem seu nome escrito no céu Você tem um Deus pra te guardar Quem não te esquece é fiel Quem não te esquece é fiel Você tem promessas do Senhor Foi escolhido pra vencer Você tem visão de sonhador E não conhece o que é perder Você tem um dia Você tem um amor Você tem um amor E não conhece o que é perder Você tem um amor Você tem um amor Deus é assim Pega o pobre esquecido O menor da cidade Sem escudo excluído Da sociedade E faz dele um empresário Sucedido Sim Deus é assim Quem mexe com seu povo Logo é desprezado Tira o grande do seu trono Quando é exaltado Põe no pasto como bicho Pra comer capim Deus é assim Pega o fraco e pequeno E enche de unção Ele pega o empregado E faz virar patrão Ele é dono do poder E da situação Deus é assim Quando entra em cena Faz tudo mudar Pega o homem humilhado Começa a exaltar Ele muda sua história É só acreditar Que Deus vai te honrar Deus é assim Pega o pobre esquecido O menor da cidade Sem escudo excluído Sem escudo excluído Da sociedade E faz dele um empresário Sucedido Sim Deus é assim Quem mexe com seu povo Logo é desprezado Tira o grande do seu trono Quando é exaltado Põe no pasto como bicho Pra comer capim Deus é assim Pega o fraco e pequeno E enche de unção Ele pega o empregado E faz virar patrão Ele é dono do poder E da situação Deus é assim Quando entra em cena Faz tudo mudar Pega o homem humilhado Começa a exaltar Ele muda sua história É só acreditar Que Deus vai te honrar Deus é assim Deus é assim Pega o fraco e pequeno E enche de unção Ele pega o empregado E faz virar patrão Ele é dono do poder E da situação Deus é assim Quando entra em cena Faz tudo mudar Pega o homem humilhado Começa a exaltar Ele muda sua história E é só acreditar Que Deus vai te honrar Deus é assim Que Deus vai te honrar Deus vai te honrar Quando entra em cena Ele é só acredita Que Deus vai te honrar Seja feliz Quando a luta começou, Jacó não recuou Lutou e insistiu até vencer A noite estava fria e do vale não saía Sem antes sua bênção receber E o anjo lhe tocou porque ele insistia Pois sabia que a bênção logo vinha Só deixo você ir quando me abençoar E o Senhor mudou teu nome e o abençoou ali Lutou com o anjo mas prevaleceu Foi abençoado quando o sol nasceu Viu Deus face a face, passou pelo vale mas ele venceu O segredo da bênção é não recuar Prossiga em frente até alcançar Se estás no vale, Deus quem colocou pra te abençoar E o anjo lhe tocou porque ele insistia Pois sabia que a bênção logo vinha Só deixo você ir quando me abençoar E o Senhor mudou teu nome e o abençoou ali Lutou com o anjo mas prevaleceu Foi abençoado quando o sol nasceu Viu Deus face a face, passou pelo vale mas ele venceu O segredo da bênção é não recuar Prossiga em frente até alcançar Se estás no vale, Deus quem colocou pra te abençoar Lutou com o anjo mas prevaleceu Foi abençoado quando o sol nasceu Viu Deus face a face, passou pelo vale mas ele venceu O segredo da bênção é não recuar Prossiga em frente até alcançar Se estás no vale, Deus quem colocou pra te abençoar Pra te abençoar Pra te abençoar Olha filho você me deixou Muito triste saiu por aí Me pediu sua parte de tudo E olhou para o mundo e partiu Desprezou o amor que eu te dei Machucando o meu coração Foi embora abraçando o mundo Mergulhando no mar da ilusão Olha filho eu ainda te amo E te chamo de volta pra casa Tenho visto seu triste semblante Teu gemido pelas madrugadas Não importa a distância entre nós Nem se está muito longe daqui Eu te busco aonde eu estiver Pra ficar aqui perto de mim Olha filho você conheceu Os prazeres e a solidão Depois que seu dinheiro acabou Seus amigos te deixaram na mão Desprezado, sofrendo no mundo E caindo o começo E caindo o começo Lembra Que em casa você tinha tudo E por isso resolveu voltar Olha filho eu ainda te amo E te chamo de volta pra casa Tenho visto seu triste semblante Eu gemido pelas madrugadas Não importa a distância entre nós Nem se está muito longe daqui Eu te busco aonde estiver Pra ficar aqui perto de mim Não importa a distância entre nós Nem se está muito longe daqui Eu te busco aonde estiver Pra ficar aqui perto de mim Eu te busco aonde estiver Não importa a distância entre nós É com a mão no meu chapéu que Deus vai me dando vitória O touro pula e eu seguro e a tristeza vai embora Com a mão no meu chapéu que eu quero ver o sol raiar Onde tem festa de peão a gente canta sem parar É com a mão no meu chapéu que Deus vai me dando vitória O touro pula e eu seguro e a tristeza vai embora Com a mão no meu chapéu que eu quero ver o sol raiar Onde tem festa de peão a gente canta sem parar Onde tem bota e espora tem cavalo e tem rodeio Tem peão pra todo lado e eu também estou no meio Tem agito na arena, tem o grito do povão Vou ganhar esse rodeio com Jesus no coração É com a mão no meu chapéu que Deus vai me dando vitória O touro pula e eu seguro e a tristeza vai embora Com a mão no meu chapéu que eu quero ver o sol raiar Onde tem festa de peão a gente canta sem parar Agora é com vocês! Meu menina! Deixa com a gente Pedro Paulo Onde tem cavalo bravo tem a festa do peão Tem poeira e dourada, muita fé e oração Tem sanfona e sanfoneiro eu chego com violão Vou cantar a noite inteira junto com os meus irmãos É com a mão no meu chapéu que Deus vai me dando vitória O touro pula e eu seguro e a tristeza vai embora Com a mão no meu chapéu que eu quero ver o sol raiar Mais tarde peão a gente canta sem parar Ah, ah, ah